O público lotou a sala do evento, apesar da neve que caía do lado de fora. A banda Além Mar foi um dos convidados. 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 Graças a Deus conquistei este público há muitos anos e eles são fiéis à minha pessoa. Portanto, eu só tenho que agradecer este público que me acompanha há cerca de 40 anos, muito mais. E estou sempre muito grato pelas pessoas que vivem aqui, todos os portugueses, que me têm acompanhado ao longo da minha longa carreira. E espero que, com mais anos ainda, continue a gostar da minha música. E o senhor e tantos outros artistas de Portugal exercem uma função muito importante para a diáspora, que é a conexão justamente com a terra-mãe. É verdade. Os portugueses nunca deixam de ser portugueses, porque têm as raízes em Portugal e defendem Portugal de coração, porque o nosso país é pequeno, mas é grande no seu amor e nas pessoas que têm. Nascido na freguesia de Santa Maria de Belém, em Lisboa, José Malhoa começou a carreira cantando fados, mas foi na música popular portuguesa que ganhou fama e destaque. Em atuação há quase 40 anos, José Malhoa trouxe o seu vasto repertório para animar o público de Brampton. Música 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 E todos tinham as músicas na ponta da língua. Este grupo de amigos dirigiu de Hamilton, no meio da neve, para assistir ao show de José. O evento foi realizado pelo grupo de mídia Bailinho Português. Em seu programa semanal na FPTV e nas redes sociais, o Bailinho cobre os grandes eventos da comunidade portuguesa no Canadá. Primeiramente, muito obrigada ao Corrido Minha por estar aqui hoje. Claro que isto é só mais uma festa do Bailinho Português. Eu sou Martinho. A nossa comunidade está sempre em festa. E por que não o Bailinho Português também podia fazer assim uma celebração para juntar a nossa comunidade. Nós, como um programa de televisão que é dedicado aos eventos da nossa comunidade, claro, sentimos muito orgulho em poder todas as semanas partilhar aquilo que acontece na nossa comunidade, nos clubes, nas associações e não só, com os nossos telespectadores. E eu acho que isto é muito importante, porque afinal, num programa de televisão que é dedicado, se dedica a só isso mesmo, é muito bom, porque é bonito ver as festas, ver as pessoas, ver o público, para além dos artistas, claro. A gente vai a todos os eventos, todo o fim de semana, a gente vai àqueles que o que puder fazer mais, a gente faz. E é para levar à nossa comunidade, à nossa cultura, os nossos estudos, e não só à nossa comunidade, porque nós levamos além fronteiras. É um evento, hoje celebramos o São Martinho, e tivemos aqui uma sala com mais de 650 pessoas. Houve muitas festas e nós estamos agradecidos a toda esta gente que escolheu o Bailinho Português. Por isso o Bailinho Português agradece, como sempre faz, com a nossa humildade e com a nossa gratidão. Muito obrigada a todos. A neve pode estar caindo lá fora, mas aqui dentro do Pearson Domation Center, ninguém se importa. Muita alegria, muita felicidade, ao som de grandes músicas, vários sucessos, da música norte-americana, da música portuguesa, e a festa vai durar até de madrugada. Bosco da Costa para a CMC TV. O Bailinho Português nos dá, com a nossa humildade, com a nossa humildade, com a nossa humildade. E tem que deixar ficar em mim E não tem que ter o que ter o que ter O que quer ter? O que quer ter? O que quer ter?